Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui, mano, pra trazer um vídeo pra vocês interessante e curioso, beleza? Muito curioso. O negócio é o seguinte, mano, a série Vida de Jovem tá cada vez melhor, né? E a gente tenta sempre melhorar cada vez mais, beleza? Então o negócio é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês hoje uma personagem, mano, eu tô olhando pra baixo porque eu tô pensando que tá sem facecam, mas eu tô aqui, eu tô olhando pra vocês aqui, mano, tô olhando pra vocês aqui, beleza? Então vai ser o seguinte, mano, eu vou mostrar uma personagem pra vocês, mano, que tipo tá muito, mas muito parecido, muito parecido com a minha namorada, com a minha esposa, beleza? Da vida real mesmo, ela parece, a personagem parece, vocês vão ver, vocês vão ter uma ideia, pra quem conhece ela, quem não conhece ainda, segue ela lá no Instagram, lá, arroba, e aí é lolis, beleza? Então tipo assim, a personagem tá muito parecida com ela, muito mesmo. Então me deu uma vontade enorme, me deu uma vontade enorme de colocar ela na série Vida de Jovem, só que eu não tenho nenhum roteiro pra ela, não tenho onde encaixar ela no roteiro ainda. Mas eu acho que eu vou conseguir fazer isso de alguma forma, mano, e eu tô querendo também que ela duble, que ela, ela duble a personagem, beleza? Quero que ela faça a voz, mano, que, véi, tá muito parecido, vou mostrar, vou mostrar, nesse vídeo vocês vão ver que tá muito parecido. Ô galera, é o seguinte, deixa o like, beleza? Nesse vídeo aqui, deixa o like que isso é muito importante pro canal, mano, isso influencia muito na nossa vida, o likezão, não custa nada, né? Então só clicar no joinha aí, acabou, fechou, é nóis. E mano, tô aqui com o meu GTRzão, como vocês conhecem aí, o carro sinistrão da cidade aí, mano, aí ó, o bichão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ali agora no Pia, que eu vou mostrar, eu vou mostrar a Duda, né, que no caso é a ex do TJ, mas eu não vou dar spoiler, mas pode acontecer, entendeu? Eu vou falar pode, porque não é spoiler, não é certeza, pode acontecer do TJ voltar com a Duda, entendeu? Pode acontecer, mas tem essa personagem aí também agora, mano, porém ela nunca apareceu no meu vídeo de jovem, beleza? Ela nunca apareceu, nunca, 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 personagem nova, Skin saiu do forno agora, Skin, mano, tá ligado? Quase ninguém usa. Então, é o seguinte, galera, eu vou parar meu carro ali, vou mostrar a Duda pra vocês, como vocês já estão cansados de ver, e vou colocar uma do lado da outra, beleza? Vou colocar uma do lado da outra. A Duda, eu posso dizer que ela é uma personagem japonesa, beleza? Uma personagem japonesa que, com certeza, se foi tirada de algum anime, alguma coisa, eu não sei de onde ela saiu, beleza? Tem gente que sabe, alguém já até falou em vídeo, alguém já até falou em vídeo, mas eu não faço a mínima ideia de onde a Duda saiu, se foi de algum jogo, se foi, entendeu? A skin da Duda, não tem ideia, não tem ideia. Mas, se alguém sabe, comenta aí aqui embaixo aqui, beleza? De onde vocês já viram a Duda por aí? Em outro jogo? Ou em algum desenho animado? Não sei. A Duda, ela é muito, ela é muito, parece caricatura, entendeu? Ela é muito, ela parece muito desenho animado. Já essa personagem, ela parece realista, ela parece uma pessoa mesmo, entendeu? Essa personagem, ela parece uma pessoa mesmo. E eu vou mostrar pra vocês agora, mano, a Duda, beleza? E mostrar também a personagem, que eu não sei o nome, não sei o nome, beleza? Aí vocês vão deixar aqui embaixo, aqui também, nos comentários, qual o nome que eu posso dar pra ela. Não sei quando que ela também vai aparecer, isso eu não posso garantir, porque eu, como eu disse, eu tenho um roteiro. Pra eu encaixar um personagem, é um sacrifício, mano, porque eu vou ter que dar história pra esse personagem. E eu tenho que introduzir, é, a história dentro da história que já tá pronta. Então, é muito difícil colocar personagem, mano. Mas eu vou tentar fazer, porque eu gostei muito da personagem, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês as personagens, beleza? Beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Com essa personagem, o que que ela vai ser Na série Vida de Jovem Qual o papel que eu dou pra ela, beleza? Eu só sei que, velho, tem que ser um papel importante E eu não sei o nome também Beleza? Só vocês colocarem Tipo, um nome aí pra mim Aqui embaixo nos comentários agora Tipo, eu pensei em Lola Pensei em... porque ela é Lohane Entendeu? E o Instagram dela é Lolis Então eu não sei se eu coloco Lolis Mas aí seria muito pessoal colocar o mesmo nome Tá ligado? Então eu não sei Lola Lola talvez fica bom Ou sei lá, Lolo, não sei Ou talvez um nome completamente diferente Entendeu? Comentem aqui embaixo Qual o nome que vocês querem Que eu dê pra essa personagem Se ela for entrar na Vida de Jovem Porque eu não tenho certeza, mano Eu não tenho certeza E a galera da live aqui tá falando que eu vou trair a Duda A Duda nem tá namorando com o TJ, mano Mas muita gente torce pro TJ voltar com a Duda Porque, velho, é dois anos de história aí, velho TJ e Duda, dois anos de história, beleza? Então muita gente gosta ainda Muita gente shippa, shippa esse casalzinho aqui, ó TJ e Duda, muita gente shippa Mas muita gente também quer que eu se afaste da Duda Muita gente quer que eu se afaste da Duda Não sei por quê Não sei por quê Porque fez hora com a cara dele? Não sei, não sei Comentem aqui embaixo também o que vocês acham Se vocês querem que eu fique com a Duda Ou vocês querem que eu fique com uma outra personagem Talvez não possa nem ser essa daqui Talvez possa ser uma outra personagem mesmo, entendeu? Uma personagem, sei lá É... a mecânica lá Talvez possa ser Ou possa ser a Britney O retorno da Britney Talvez possa ser, não sei Vocês que vão decidir Igual eu falei com vocês Vocês influenciam muito na série Então é importante, mano Deixar like É importante comentar Interagir, beleza? Pra série sair, tipo A gosto da maioria Beleza? Então tá aqui, mano, ó Essa personagem Vou chegar mais perto dela aqui Olha só, mano Olha o realismo É muito, muito realista É muito realista O que vocês acharam Dessa personagem? O que vocês acharam? Acharam que vai ser uma boa Colocar ela no Vida de Jovem? Acharam que vai ser uma boa Introduzir essa personagem No Vida de Jovem? Ou Vocês querem que deixe ela fora do Vida de Jovem Não apareça mais E querem que continue com a Duda aqui Mesmo se vou ficar com a Duda ou não Querem que continue com a Duda na história Como é que é? Eu quero saber de vocês O que vocês estão achando Beleza? Quero saber os comentários de todo mundo Coloca aqui embaixo Pode crer Tá aí os dois personagens Eu espero que todos vocês Tenham gostado do vídeo Eu conto com todos vocês mesmo Pra comentar aqui Porque eu vou ler tudo Eu vou ler tudo Eu quero ideias, mano Beleza? Vou ler tudo E é isso aí, mano Tamo junto O canal da galera que ajudou Que foi o Ted Snow que ajudou E o Rio Ribeiro aqui Vai tá na descrição Passem lá e se inscrevam Pra dar aquela fortalecida Beleza? Quero que todos vocês aí, mano É nóis Tamo junto E até a próxima Próximo 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 E aí